Pois é, em Budapeste, ontem eu estava na Romênia, agora já estou em Budapeste, já peguei o Silicu É um ônibus parecido com esse aqui atrás, ó, é um ônibus meio parecido Eles são bem interessantes, se você vier a Budapeste, tome um desses ônibus porque vale a pena Porque a Budapeste, ela é grande, então assim, pra você fazer tudo a pé Ela é grande e montanhosa, então assim, pra você fazer tudo a pé é um pouco difícil Daí, ó, o parlamento Kula, que é o maior prédio, é o maior parlamento do mundo E daí o que acontece, ele é todo em estilo gótico, ele é, na verdade, é o prédio que tem mais estilo gótico do mundo também Esse é o maior exemplo do gótico do mundo E nós estamos aqui numa colina, a cidade, eu achei muito interessante porque essa informação eu não sabia Budapeste, na verdade, é assim, o Danúbio corta a cidade e um lado é Buda, o outro lado é Peste Ele juntou as duas e ficou Budapeste, mas elas já foram independentes, essas duas cidades E elas são separadas pelo Danúbio Então o parlamento, ele fica nas margens do Danúbio Danúbio, que é o segundo maior rio da Europa Passa por vários países e o delta do Danúbio é na Romênia que eu estive ontem, por sinal Mas não fiz o delta do Danúbio E amanhã vocês vão ver um cruzeiro, eu vou fazer um cruzeiro pelo Danúbio amanhã Vocês estão vendo o Danúbio como é lindo, amanhã vai ter um cruzeirinho também Então é isso, venham para cá, venham para Budapeste porque vale super a pena Depois da Rússia, acho que é a maior experiência que eu estou tendo, assim, em um país Esses países que eram comunistas, eles são um atrativo, eles são umas graças, assim